A instalação Morar em Liberdade, Retratos da Reforma Psiquiátrica Brasileira, reúne fotografias, vídeos, textos e agora outras expressões artísticas. Quando nós começamos esse trabalho, fazendo vários registros em Barbacena, Paracambí, Juiz de Fora, nós não tínhamos ideia do material que iríamos conseguir recolher e nem das histórias de vida que iríamos escutar. Então a gente percebeu que esse corredor da loucura, esse trilho de ferro onde passava tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza nos caminhos das Gerais, os caminhos de Minas, o pedacinho do Rio de Janeiro e Paracambí, precisavam de alguma coisa que oferecesse afeto, carinho, mudasse um pouco simbolicamente essa rota. E assim começou a surgir a ideia de criar o Linha Vital. A Linha Vital é a junção dos coletivos de bordadeiras Linhas de Sampa, Linhas do Horizonte e Linhas do Rio. A Linha Vital é a junção dos coletivos de bordadeiras Linhas do Rio. A Linha Vital é a junção dos coletivos de bordadeiras Linhas do Rio. A Linha Vital é a junção dos coletivos de bordadeiras Linhas do Rio. A Linha Vital é a junção dos coletivos de bordadeiras Linhas do Rio.